Oiê! Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, gente, é contando um pouquinho da história com a minha loja, como eu comecei, como eu abri minha loja online. Eu espero muito que vocês gostem, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e bora conferir este vídeo. Bom, gente, vamos lá. Tudo começou quando eu saí do meu primeiro emprego. O primeiro emprego que eu tive foi de jovem aprendiz, auxiliar administrativo, né, aprendiz. E aí, quando eu trabalhava lá nessa época, que era mês, lá no mínimo, eu fui juntando dinheirinho, né, todo mês, certinho, e guardando, né. Quando eu saí de lá, gente, quando a gente tem o primeiro emprego de aprendiz, é a mesma coisa de não ter. Porque as empresas não olham isso, elas querem pessoas com experiência. Até com experiência hoje em dia tá difícil de achar, né, ainda mais pessoas que não têm. Então, assim, eu fiquei um bom tempo, eu fiquei parada, né, digamos assim, eu saí em novembro, e aí eu comecei a pensar. Que tal eu começar a fazer alguma coisa? E nessa época eu estava a louca da maquiagem, aprendendo a fazer maquiagem, olhando tutoriais de maquiagem no YouTube e tudo mais, né. Então, eu fui decidir, falei assim, o que eu posso, eu acho que vai eu começar a vender maquiagem. E vender, gente, é uma coisa que vem de sangue aqui por aqui, tá? Porque a minha avó sempre teve loja física, no caso, ela sempre vendeu muito bem. E a minha avó vende super bem, gente. Ela tem lábio realmente de vendedor, sabe? E isso meio que eu peguei dela, eu gosto muito, é uma coisa que é minha paixão, tanto é que a minha faculdade é marketing digital, né. Marketing digital não, né, minha faculdade é marketing e tem a ver com propaganda, tem a ver com vendas também ao mesmo tempo, né, e eu amo. E aí eu peguei esse higiene que eu tinha guardado e fiz a minha primeira compra pra loja. Nessa época eu comprei algumas coisas, se eu não me engano, gente, eu não lembro certo, mas foi uns 500 reais, tá? Isso foi em 2017, foi em dezembro de 2017. E aí eu coloquei numa caixinha de papelão, aquelas caixinhas que vêm em produtos da Avon, quando a pessoa revende, sabe? Que minha avó sempre revendeu. Então eu peguei aquela caixinha e brulei ela todinha, coloquei uma logo mó feia que eu fiz da loja a primeira vez. E coloquei, colei sempre os produtos. Se eu não me engano, deu 500 reais, porém eu comprei embalagens, é, comprei, é... Ai, gente, é negócio de pesar, sabe? De pesar o produto pra poder enviar, porque já era meu foco e já era isso, enviar pra outros estados, né? Só que aí no início é muito difícil. Eu fiz, né, o Instagram da loja e tudo mais. Só que, gente, a gente não pode, a gente sempre pensa, Ah, eu comprei uns negócios ali, vou começar a vender e vou começar a ganhar dinheiro amanhã e vou vender todos os dias. Não é assim que funciona, é muita coisa por trás disso aí. Não é só você comprar um produto da 5, vender a 10 e achar que tá lucrando. Não é bem assim. Isso aí eu vivi por quase dois anos e meio, tá? Assim, achando que tava lucrando. E aí eu peguei na caixinha, minhas vizinhazinhas, comprava fiado. Gente, nunca foi no fiado. Não é legal vender fiado. Não vem no fiado. E aí, gente, foi essas coisas, né? De vender pro próprio vizinho e tudo mais, vendendo no Instagram, pessoas aqui por perto, tá? Em 2018, em abril... Isso, abril de 2018 eu comecei a trabalhar novamente CLT. De auxiliar... De auxiliar não, gente. De operadora de caixa. E aí, por lá, eu fiquei 11 meses. Nesses 11 meses, eu já tinha a loja no início, né? De começar lá. Só que eu não estava dando conta. Porque lá eu era folguista. Pra quem não sabe, folguista, ela cobre folga dos funcionários. Então, um dia eu ia morar, outro dia eu ia o outro. Então, era assim. E eu não dava conta, né? De tudo. E eu também tinha acabado de começar a faculdade. Aí, juntou tudo ao mesmo tempo. E aí, eu decidi fechar. Gente, foi um dos meus maiores siglos. Não sei se foi erro, mas eu me arrependo muito. Não queria ter fechado, mas acho que foi um aprendizado. Assim que eu casei, em maio de 2018... É isso mesmo, gente? Eu acho que eu estou confundindo tudo. Não. Gente, eu confundi tudo. Pera aí. Foi em 2016. Dezembro de 2016 que eu comecei. Eu entrei nessa empresa em 2017. E aí, eu fiquei lá 11 meses. Em maio de 2018, eu casei. E aí, em abril, em março de 2018, eu saí dessa empresa, né? Quando eu estava completando 11 meses. E eu saí e falei pro meu marido que eu queria voltar com a minha loja. Ele super sempre me apoiou, gente. Ele sempre me apoiou demais. E aí, foi... A gente... Isso mesmo. Eu comecei em 2016. Eu estava vendo, eu confundindo tudo. E aí, eu saí dessa empresa. Casei. E aí, com dinheiro, um pouquinho do dinheiro, eu reabri a loja. Eu comprei mais coisas. E aí, gente. Foi na beirada de setembro, outubro de 2018. E eu comecei a realmente aprender a perceber. De 2016 a 2018. Eu fiquei sem saber nada. Achava que era só vender e pronto. E aí, em 2018, eu conheci uma mentora super maravilhosa. Que eu sou apaixonada por ela. Eu admiro ela demais. Que é a Sabrina Nunes. Ela é dona da Francisca Joias. E ela, assim... Ela é super mentora, gente. Ela realmente abriu meus olhos. E eu realmente aprendi a empreender. E aí, tudo mudou de cabeça pra baixo. Porque a loja começou a aumentar. De vendas, automaticamente, eu aumentar. Fazer mercadoria. Enfim. Comecei a tudo a aumentar. Porque realmente, eu comecei a estudar. Comecei a entender como é que era empreender. Entender o que eu precisava de fazer pra minha loja crescer. E aí, foi isso. Hoje, em 2021, eu posso aprender ainda mais, óbvio. Quero passar as coisas que eu já aprendi pra outras pessoas também. Que querem empreender. Que eu já empreendi. E às vezes, pensa... Ai, eu não tô vendendo nada. É que muitas vezes... Nosso próprio eu, sabe? É o que eu penso assim, gente. Se você pensa, eu quero vender todos os dias. Não importa o valor, tá? Quero vender todos os dias. Mas, por exemplo, hoje eu acordei mal. Não tô legal. Eu não vou vender, gente. A realidade é... Sabe como que você vai vender? É se, por exemplo, uma cliente sua já tem a intenção de comprar. Ela já fala assim, olha, Camila, eu quero isso, isso e isso. Pronto. Já fecha a compra. Agora, você vender pra quem não está querendo comprar, é totalmente diferente, tá? É exatamente isso. Vender pra quem não tá querendo comprar ou não tá precisando daquele produto. Mas você incentiva ela a comprar. Isso é muito diferente. Então, tem dia que a gente não vai ter legal, normal. É por isso que cria-se metas, né? Metas diárias, metas semanais. Justamente por isso. Porque aí você vai ter esse controle. Ah, hoje eu não matei minha meta. Mas aí... Porque eu não tô legal. Hoje não foi legal num dia bom. Então, amanhã você tem que fazer alguma coisa pra que você consiga bater a meta do dia e automaticamente o restante da outra meta. E assim por diante. Então, é assim, gente. Comecei a loja assim. Não tenho intenção de abrir loja... Loja física. Não tenho vontade. Meu lugar é na loja online. E eu também estou na venda mais movimentada do mundo, que é a internet. Então, não preciso de mais nada. Eu sou feliz aqui. Gosto disso aqui tudo. Então, é isso aí. Outra coisa, deixa eu falar com vocês, gente. Eu também abri no início desse ano o Instagram, onde eu vou falar sobre empreendedores femininos. Esse nicho aqui de empreendedorismo. Então, vai lá seguir. É arroba escola da empreendedora, tá? Vai lá que eu vou trazer várias dicas, vários conteúdos legais, agregando um pouquinho no YouTube, tá bom? É isso. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Um beijão. E tchau, tchau.